Fala galera, WPDica está na área com mais um vídeo sobre o Pé 2018 Vou dizer pra vocês aqui um vídeo bem simples de como se jogar contra seus amigos e seu primo, seja lá quem for Sem perder o Option Falling e sem internet Vocês estão vendo ali, olha, conectar o servidor do Pé 2018, está desligado Então vamos lá, jogar agora, vamos lá no amistoso Esse procedimento aqui galera, não precisa você ir para o menu do jogo lá para iniciar, para depois voltar não, beleza? Vou ligar aqui o segundo controle Você aperta o X, deixa eu voltar lá Vai aparecer essa mensagem aí, um ou mais usuários com uma conta Atualização ao vivo, não sei porque está pedindo atualização ao vivo Deve ser alguma coisa nova do Pés aí, não sei Deixa eu desligar ela primeiro aqui Dados editados carregando Vamos lá, vou pegar aqui dois timas, vocês estão vendo que está tudo não tão licenciado Liga em inglesa, Man Head, que é o Monster United Vamos lá, os uniformes estão todos falsificados Viram só? Todos genéricos Então, o que a gente vai fazer? O segundo controle, você vai pressionar o botão do meio Vai na opção Energia e a primeira opção lá em cima Fazer Logout do... Apertou, fazer Logout com o controle 1, que é o comando aqui do jogo Você vai mexer nos uniformes Os uniformes já vão voltar o original Olha só, que massa Então galera, o procedimento que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte Muita gente estava indo no início do jogo Mas não precisa disso, cara É simples, só você apertar a bolinha Voltou Vem sim E voltou para o menu No momento que voltou para o menu Você vai levar o segundo controle de novo Botão da conta No momento que você escolheu a segunda conta Você pode apertar a bolinha E voltou aqui Se você voltar para cá Você vai perder o Option File de novo Olha só Você perdeu o Option File Você não pode voltar, beleza? Autorização de andamento Você não pode voltar Se voltar, se voltar aquela mesma coisa Desliga o controle Vem energia aqui Momento de ligar para os uniformes pegar, galera Você tem que escolher aqui Vim na configuração Deixa eu botar aqui rapidinho Voltou o uniforme original Viram só? Aí aqui mesmo você pode ligar o segundo controle Deixa eu ligar aqui É do seguinte E está aí Viram só? Vou voltar aqui Deixa eu apertar a bolinha de novo E uma coisa que eu falo Você não pode voltar para o menu Entenderam? Vocês tem que ficar aqui Deixa eu desligar a atualização ao vivo aqui Porque a minha internet está desligada E eu acho que é um novo procedimento do PES isso daí, cara E aqui eu vou mostrar para vocês O Option File do Bairro de Munique Jogando de dois, cara Olha só Então, galera É isso daí Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha Se inscreve Até o próximo vídeo Tchau E fui